Como é que tu sente a arte? O cheiro das tintas te ajuda a sentir. O próprio cheiro das tintas. O cheiro dos solventes, o cheiro das águas, a tela molhada, tudo. Faz com que tu te empolgue e te embriague naquilo. Porque quando a gente está pintando, a gente sai fora do corpo, como dizia Picasso. A palavra arte, para mim, eu estou buscando entender desde os meus 15 anos o que é essa palavra arte. Como se a palavra amor tivesse uma explicação que não tem. Ela tem várias explicações. Vários poetas, muitos filósofos tentaram explicar o que é o amor. Até hoje não definiram o que é o amor. Porque o amor, a gente não explica. Todo amor se sente. E assim eu considero a arte também. Eu penso que é um dom divino. A pessoa quando nasce, nasce com um dom de alguma coisa, com predestinação para alguma coisa. A arte não se aprende porque a arte é coisa mentale. Dizia que é uma coisa, italiano, mentale. Então a arte é uma coisa que vem da mente, vem do espírito, ela brota, você, de repente, você está em determinado lugar e dá uma vontade de fazer alguma coisa, vê uma cena, vê uma criança chorando, vê um mendigo sentado na calçada, você está com o preso, o artista ele para, ele sente aquilo ali e aquilo ali é uma arte para ele. Eu não vivo da arte, eu vivo para a arte. Mas para mim é um, não é uma fuga também, é um prazer, é um trabalho que eu faço completando parte da minha vida. A quantidade que foi pintada entre painéis e artes é uns 300. Muitas obras foram danificadas, outras foram destruídas e a arte também não me dá subsídio assim para dizer se eu vou manter só a arte, não. a arte não te dá esse resultado às vezes que tu espera. Há momentos em que deu alguns resultados, depende do ano, né? Há anos que não consegue alguma coisa, outros não conseguem nada. Eu vivo da aposenta, eu tenho minha renda da aposenta, isso me dá um pouco de tranquilidade, porque quando o artista ele passa a viver somente da arte e a arte não traz esse resultado para ser sustento, ele entra em situações de clínio, muito forte, porque depende daquilo. Quando eu olhava o pintor, ele é muito crítico, do apontor. A gente percebe que essa tela ainda falta alguma coisa, você não sabe o que é. Então você coloca ela de lado e vai continuar a outra tela. De repente você bota um cavalete e diz, agora descobri. Então você vem de repente, depois de estar afastado do hotelier, volta ao hotelier, no primeiro olhar, no primeiro olhar você diz, ah, é aquilo ali. Uma tela realmente, muitos pintores já dizem, ela sempre é inacabada. Uma tela nunca está pronta. Houve um momento em que eu chorei de frente em uma obra de arte. No momento em que eu estava fazendo uma apresentação em uma escola onde se reuniam mais ou menos umas 40 crianças, adolescentes, na base de 8, 10, 12, 13, 14 anos. e eu fiz uma apresentação porque eles queriam conhecer os professores de arte. Eles falam que os pintores famosos morreram, né? E só falavam em pintores que já morreram. Então os professores de uma escola, de uma rede escolar, se reuniram e vieram solicitar-me que eu fizesse um trabalho para mostrar para os alunos o que é um pintor realmente. O que é que eu fiz? Levei um cavalete, três telas com temas diferentes, figurativo e abstrato e algumas naturezas mortas e fiz a apresentação para eles. Primeiro fiz a apresentação dizendo como é que o pintor se apresenta, como é que ele trabalha no ateliê, com o guarda-pó. Levei as tintas, mostrei que tipo de tinta, o que é tinta, o que é pincel, o que é paleta, o que é um cavalete. Finalizei com uma tela virgem sobre o cavalete e colocamos as crianças em fila, colocamos o guarda-pó em todas as crianças, uma paletinha em cada mão e pincéis e com tinta acrílica na paleta, eles vinham e cada aluno desse fazia uma parte na tela. A emoção deles foi tão forte que chamava a atenção. de repente, quando eu exterminava, uma menina veio e colocou e deu umas pinceladas fortes, assim, rápidas, que parecia que se um mestre na pintura, ela deu umas pinceladas e eu falei assim, para, não mexe mais, deixa assim, está aí um Picasso. Eu fiquei tão emocionado que eu não consegui falar. As lágrimas vêm, eu parei naquela instante, eu pedi licença para a professora, eu tomei uma água e nesse momento eu chorei diante de uma tela. Eu saio de casa quando tem necessidade, eu não digo assim, eu vou botar uma roupa para passear, ir na praça, dar uma volta sem objetivo algum. Nós estamos indo agora, eu vou mostrar para vocês, nós estamos indo agora para o Caravaggio mostrar uma obra que eu fiz, que é uma obra sacra, fachada de uma igreja, Madonna de la Fonte, Nossa Senhora do Caravaggio. É uma obra interessante porque ela foi feita tudo sobre cerâmica. Essa obra representa uma paz, uma calmaria porque são só duas figuras humanas dentro de uma grande paisagem. que é a Madonna de la Fonte. Na Itália, chama-se Madonna da Fonte que é a Nossa Senhora do Caravaggio. A Madonna que é a santa que apareceu para a camponesa na fonte. Eu considero um trabalho muito completo e fui muito feliz na realização desse trabalho. Esse quadro mede 12 metros de largura por 6 metros de altura. e é pintado e é pintado sobre cerâmica, sobre 500 peças de cerâmica e tecnicamente queimada em terceira queima. Eu explicaria para um leigo olha a expressão a divindade da figura como a sua áurea. A leveza e a pureza da divindade. Você consegue é um segredo dessa tela. Você consegue ver na figura da santa uma divindade. Na figura humana a camponesa que está ajoelhada como uma pessoa humana. Desde a cor da pele à expressão do rosto à expressão de susto de desespero e de curiosidade com seu avental que estava trabalhando e o susto que levou que chegou a cair a foice da mão. Essa expressão de alegria e de tristeza você tem que ter muita sensibilidade para captar para passar isso para outras pessoas. Todo pintor regionalista ele pretende fazer um trabalho mostrar deixar alguma coisa da sua região marcada. Por que eu resolvi pintar? Porque dificilmente uma transgéria debaixo da mina pode ser fotografada porque não pode ser peito um flagrante que o mineiro não leva celular para debaixo da mina. musa inspiradora eu não sei dizer se eu tive alguma musa inspiradora o que eu posso dizer em vez de musa inspiradora é que eu tive esse muito incentivo isso que me deu muita força que se eu tivesse uma esposa que não apreciasse meu trabalho a arte eu talvez não continuasse se isso é musa inspiradora a minha esposa já falecida há seis anos que eu estou viúvo ela me ajudou muito nas obras de arte. uma das razões que eu posso dizer que tenho uma maneira de superar o sofrimento da perda do filho que eu perdi com 17 anos em 77 e na minha fase mais bonita da vida que eram meus 32 anos a fase que eu mais precisava ter felicidade eu tive essa decepção que me atrapalhou muito em 77 então o nascimento dessa criança parece que tudo se renovou parece que é uma recontinuação daquilo que parou essa minha neta ela me trouxe muito felicidade desde o momento que ela nasceu ter uma criança na casa é uma vida que surgiu de repente uma nova criança uma nova vida e a gente vê essa criança desde o nascer desenvolver crescer você se sente assim muito adulto muito maduro não antigo nisso aí parece que você está renovando uma parte da sua vida uma nova vida e a gente vê Legenda Adriana Zanotto